Oi, olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas que vocês vão estar assistindo, né? Bom, hoje é um dia especial, hoje é dia dos namorados, né? E eu tô passando aqui pra homenagear o meu namorado, meu noivo, meu futuro esposo, meu companheiro, meu amigo, que tanto amo, tá? Tô passando pra desejar meu amor um dia maravilhoso, mesmo distante, né? Mas não importa a nossa distância, porque vale a pena a gente esperar, sempre valeu a pena esperar, né? E se houver amor, o resto a gente suporta, a gente espera, a gente sabe que tem amor, tá? Não há distância que possa nos separar, meu amor. Daí tem a musiquinha, né? Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em nós dois. Só espira assim. Meu amor, tô passando pra te dizer que eu te amo, te amo, te amo, te amo muito. E parabéns pelo seu dia, pelo nosso dia, nossa união, né? E que Deus nos abençoe cada vez mais, 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 mais e mais, né? Te amo muito, minha vida. Você é muito importante pra mim, muito mesmo. Na hora que eu mais precisei, Deus te colocou na minha vida pra me fazer amar. Eu sabe de todas as coisas, né? Foi na hora certa, no dia certo, no momento certo. E hoje estamos aqui. Quatro meses de namoro. Eita, glória a Jesus. Meu amor, Adelino, obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que você é. Muito obrigado. Te amo muito, muito mesmo. E o dia tá perto, tá chegando. O dia que Deus irá preparar pra gente se encontrar. Bom, te amo. Feliz dia dos namorados, meu amor. Um beijo. E a todos os namorados. Feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados.